Então, meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal, eu dando banho no bebê pela primeira vez sozinha. Primeiro a gente separa tudo que vai utilizar após banho, coloca a fraldinha, a pomadinha, a roupinha, cotonete para enxugar o ouvidinho do lado de fora, escovinha para pentear o cabelo. Então você separa tudo antes de dar o banho no bebê, tá? Porque para não sentir frio, né? Aqui mesmo de manhã está frio, aí quando é de tarde está calor, está um tempo doido. Depois de ter separado as roupinhas, eu fui lá para o banheiro para poder encher a banheira, né? E como minha irmã estava aqui, ela me ensinou a medir a temperatura da água. Então eu fui enchendo a banheira e como o chuveiro daqui de casa está muito quente, eu tive que misturar um pouco de água gelada com a água quente, como vocês vão ver aí. Eu não encho a banheira muito, coloco uma quantidade que dá para dar banho no bebê. Eu também sempre gosto de lavar a banheira antes de dar o banho. E o sabonete que eu estou usando é o que o pediatra indicou, que é o da Granado, tá? Então, terminei de encher a banheira e aí o Joaquim estava lá no carrinho e a gente foi tirando a roupinha dele, que a gente só tira a roupinha depois que a banheira está cheia e as roupinhas separadas, né? Aí tiramos toda a roupinha. Ele é um bebê que não gosta muito de colo, gosta mais de ficar no carrinho por enquanto, porque o corpinho dói, né? Muito no colo. E aí depois eu comecei a dar banho nele, que eu também estou aprendendo. Eu era babá, mas as crianças que eu olhava já andava e tudo mais, era mais fácil, né? Bebê recém-nascido é muito molinho. E aí minha irmã ensinou também a gente limpar o rostinho com o algodão úmido, né? Com a agunha da banheira. E aí eu fui dando banho do meu jeito, porque eu também estou aprendendo. Aí fui lavando ele, lavando o pescocinho, passando o sabonete nele. Vai ficar um bebê bem cheiroso, né? Aí eu vou lavando, eu dou banho rápido, que eu tenho medo. Lavei o cabelinho também, eu vou tampando a orelhinha pra não cair água no ouvidinho dele. Que minha mãe e minha irmã ensinou, né? E aí elas falaram pra mim dar banho sozinha, porque eu tenho que aprender que logo todo mundo vai embora, né? E aí eu vou ter que fazer as coisas sozinha. Ele gosta de tomar banho, até dorme. Na última vez que eu dei banho nele, ele dormiu, tomando banho. E ele é bem calminho, bem sossegadinho, mas ele dorme bem mais de manhã do que à noite. À noite ele parece que sente mais fome e acorda mais pra mamar. E aí eu fui lavar o cabelinho dele, passo bem pouquinho sabão. E assim eu vou fazendo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tendo criatividade vou postando vídeos aqui pra vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.